Música Música Mulher Esminha que zomba nessa tarraxinha Segundo o conjeto, mulher No meio do salão Ninguém faz bala, não sou eu e você Mulher Especial, gente ideal Que me faça amar, mulher Espeita pra mim Eu sou feito pra mim E é que está duro Duro Eu sou fácil E é que está duro 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 No meio do salão Enrique Você está duro